Olá, eu sou o Eder Triton da IP Show TV, estou aqui na 26ª edição da Estética 2018, aqui nos pavilhões do A&B, a feira internacional de beleza. Eu vou mostrar para você várias novidades do setor, vem comigo. Bom, estou aqui com o Cristiano da Tony Dermen, ele vai falar um pouquinho para a gente da marca dele, como que surgiu e há quanto tempo ele está no mercado, tudo bem Cristiano? Tudo bem, bom, a Tony Dermen já está há 50 anos no mercado, produzindo e trabalhando com tecnologia para a beleza. Essa empresa foi fundada pelo meu pai, tem 40 anos ainda, então temos aí 50 anos. É, porque eu ia falar, pô, os seus produtos estão fazendo a diferença, né? Porque esse garotão, você fala que tem 50 anos? É, realmente, de empresa ainda, não daria. Não, realmente, é uma empresa familiar, então estou dando segmento ao que foi criado pelo meu pai e trazendo sempre tecnologia para deixar as mulheres brasileiras cada vez mais bonitas, né? E onde que está situada a Tony Dermen? A Tony Dermen é em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, uma empresa gaúcha, então fundada em 1968, hoje trabalha Brasil todo, América do Sul, central, e estamos lançando a empresa na Europa também. Agora você está começando a exportar, mas me fala uma coisa, você importa alguma coisa para os seus equipamentos, não? Sim, peças, né, componentes, eletrônicos, né, o Brasil não produz quase nada dessa parte, então, sim, os insumos do que a gente fabrica, porém, todo o projeto, a tecnologia é desenvolvida pela engenharia nacional e também mandada para fora com a brasileiridade, né? Como a gente deixa a mulher brasileira mais bonita, tem um peso, a estética brasileira muito forte no exterior, os profissionais brasileiros são muito bem vistos e os equipamentos e as tecnologias também. O Cristiano me fala, se eu quiser comprar os seus produtos, como que eu tenho que proceder? Bom, você pode ligar no 11, né, 5584-7431, que é o nosso Televendas aqui em São Paulo, temos centros de treinamento, assistência técnica, né, sempre para melhorar, atender os clientes, e fizemos workshops e treinamentos mostrando as novas tecnologias. E o site? O site é www.tonidermi.com.br. Bom, eu estou aqui com o Cristiano, mas agora também eu vou falar com a Ligia, a Ligia vai mostrar para a gente como que aplica esse novo equipamento que eles estão lançando aqui na Estética 2018, aqui nos pavilhões do A&B. Poligia, qual que é a novidade que a Tony Dermi está trazendo aqui para a feira? Nós estamos trazendo o microagulhamento robótico, que a gente fala, que é a radiofrequência, que vai usar agulhinhas banhadas a ouro, que a gente vai entregar energia dentro da pele, com isso a gente vai fazer microperfurações, onde a gente vai ter um estímulo ao colágeno dérmico. Isso é facial? Facial e corporal. Podemos trabalhar estrias, cicatrizes inestéticas, flacidez cutânea, facial e corporal. Então são diversos tratamentos que a gente vai fazer, sempre gerando essas microlesões térmicas através da agulhinha banhada a ouro. Isso aqui é uma novidade que tem na feira, porque eu não vi em nenhum outro estande que o processo que vocês usam, tem alguma contra-indicação? Sim, na verdade a gente sempre tem que ter a pele sã, né? Então a gente vai trabalhar sempre com um paciente que esteja com a pele em perfeito estado, porém com algumas reclamações referentes à estética. Não, na verdade, a gente não vai pegar um paciente que esteja com algum problema inflamatório na pele. A gente sempre vai querer trabalhar uma pele para melhorá-la em seu aspecto estético. Agora uma pergunta minha, para mulher e para homem é só para mulher? Hoje em dia o público masculino está bem presente, né? Eu falo porque é do pelo. Sim, claro, a gente pode tratar, na verdade, esse foco desse tratamento é embelezamento tanto feminino quanto masculino, né? E o público está crescendo bastante, inclusive masculino. A gente vai ter um tratamento que vai ser confortável e vamos ter uma ação profunda. Mas o pelo não atrapalha na aplicação? Não vai atrapalhar, porque a gente vai furar, na verdade, a pele, né? Com essas agulhinhas. E onde tem pelo, a gente pode trabalhar com tranquilidade. Bom, eu estive aqui com a Lígia, da Tony Derne, aqui para a Estética 2018, aqui nos pavilhões de exposições do IMB. Vem pra cá! Vem pra cá!